O nosso pedido a Deus para que, Senhor, o Senhor possa olhar para nós com um olhar de misericórdia. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é o bom pastor e nós somos ovelhas do Teu pasto. E aprendemos, Deus, que sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso, Deus, entregamos em Tuas mãos as nossas vidas. Deus, nós pedimos a solução de todos os problemas que afligem o coração dos Teus filhos e filhas. Colocamos diante de Ti, Deus, os enfermos, os doentes, os que sofrem, Deus, da depressão, da ansiedade. Do mal, do pânico, aqueles que sofrem da síndrome, da perseguição. Os Teus filhos, Pai querido, Deus amado, que estão, Deus, sofrendo por causa do desemprego, da falta de condições financeiras. Nós colocamos em Tuas mãos cada um dos Teus filhos e filhas para serem abençoados, Deus, e receberem de Ti. A Tua mão poderosa, Deus, a guiá-los, a abençoá-los, a instruí-los. Colocamos diante de Ti, Deus, aqueles que estão nos leitos hospitalares. Pai, os que estão com Covid, com dificuldades de respiração. Os que estão em casa, Deus, sem condições de descansar, porque estão sentindo dores devido às Suas enfermidades. Colocamos, Paizinho querido, Deus amado, diante de Ti as famílias, que estão passando, Pai, pelas afrontas, os casamentos abalados, os relacionamentos, Deus. Oh, Pai querido, Deus amado, nós buscamos, Deus, o Teu santo e poderoso nome, glorificando e exaltando o Teu nome, Deus, buscando a Tua face, porque Tu és o Deus de nossas vidas. Pai, Tu és o Deus dos montes e dos vales. Tu és o Deus que cuida de cada um dos Teus filhos e filhas. Por isso que nós estamos aqui pedindo a Tua providência, a Tua provisão. Clamando, Paizinho querido, porque só o Senhor, Deus, é rico em misericórdia. Nós sabemos, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que os céus e a terra obedecem a Tua voz. Por isso que nós estamos aqui colocando diante de Ti os Teus filhos, as Tuas filhas, para serem abençoados, para viverem, Deus, as maravilhas que o Seu tem para cada um de nós. Abençoa, Paizinho querido, nossas vidas. Cuida, Deus. Cuida, Deus, em abrir as portas para Teus filhos e filhas que estão conosco nesta campanha. Nós estamos aqui na esperança, Senhor, porque quem espera em Ti sempre alcança. Nós estamos aqui na esperança, Senhor, que o Senhor escute a nossa oração. Ouça o nosso clamor. Porque a Tua palavra diz que o Senhor ouve a oração e vê as lágrimas do Teu povo. Chega, Deus, com misericórdia na vida do Teu povo. Enche o Teu povo de alegria. Enche o Teu povo de saúde. Dá a Teu povo a vitória para que nós tenhamos testemunhos para contar para o mundo, Deus. Oh, Deus, visita agora os desamparados, os ófãos, as viúvas. Visita agora os que estão nos presídios, nas penitenciárias. Os Teus filhos condenados a muitos anos de prisão, pagando pelos crimes cometidos. Visita, Deus, e aquieta o coração, Pai, dos aflitos, dos cansados, dos oprimidos. Porque grande é o Teu poder e nós clamamos pela Tua misericórdia. Estende a Tua mão santa e abençoe o Teu povo, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Amados irmãos, a Pai do Senhor Jesus. Salmo 63, um salmo de Davi. Este salmo, O rei Davi fala sobre o desejo dele pela presença de Deus. A palavra do Senhor diz, a partir do versículo primeiro do Salmo 63, Ó Deus, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne de desejo, como em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como Te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvarão. Assim eu Te bendirei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se infartará como de tutano e de gordura, e a minha boca Te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama, e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido meu auxílio jubiloso, cantarei refugiado à sombra das Tuas asas. A minha alma te segue de perto, a Tua destra, Senhor, me sustenta. A destra do Senhor nos sustenta. O versículo 9 diz, Mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem, irão para as profundezas da terra, cairão a espada, serão uma ração para as raposas, mas o Rei se regogizará. O que é melhor do que a presença de Deus, amados? Nada. Não há nada melhor do que a presença de Deus. A gente vai ficando mais velhinho, e vai ficando mais meditativo, mais observador de todas as coisas. Ontem eu estava vendo o jornal da Record, de ontem. E sabe o que foi que eu vi ontem? Não sei se os irmãos estão acompanhando isso. Eu vi ontem, várias cidades de vários estados do Brasil, já decretando toque de recolher. A cidade de Araraquara, no estado de São Paulo, o comércio está todo fechado. Tudo. Várias cidades de São Paulo e de outros estados estão com tudo fechado. Aquela crise aguda que nós passamos do Covid, lembra? O ano passado? Aí de novo. Voltou. Os prefeitos estão preocupados. E os prefeitos que não são sábios, são nécios, estão liberando os carnavais de rua. E a gente já sabe o que vai acontecer, porque nós já vimos esse filme, irmãos. Já vimos esse filme. Homens públicos, que não têm compromisso com Deus, que não entendem o recado de Deus, que não conhecem a Bíblia, e encaram o vírus como uma consequência natural do mundo moderno. E não é isso que está acontecendo. Há um recado de Deus para a humanidade, um recado muito forte. vários países da Europa já estão em toque de alerta, já se prevenindo, se cuidando. Isso quer dizer o quê, irmãos? Quer dizer que vai voltar aquela situação. Espere o carnaval passar. as aglomerações. Ontem eu vi cidades, falei para minha esposa, nega, olha aqui, olha aqui, olha aqui, mostrando para ela, porque eu estava assistindo o jornal no celular, mostrando para ela cidades vazias, pessoas sendo multadas em 140 reais, porque saíram para a rua sem justificativa. Eu vi lá na cidade de Araraquara, que cento e tantas pessoas foram multadas num dia. É 140 reais a multa. Por quê? Porque tinham saído de casa sem justificativa. Você tem que provar para onde está indo. E só é liberado ir para supermercado, hospital e farmácia. Está parecendo muito com essa pandemia lá no começo de 2021, tá? Estava todo mundo achando que tudo tinha acabado, né? Nós, crentes, a gente sabe que Jeová tem o controle do universo, né? E ele tem a chave que arrocha os parafusos, irmão. Quando precisa dar uma torcidazinha, ele faz lá. Então, as autoridades do mundo todinho estão pensando que o negócio estava fácil, né? Não, a pandemia virou uma gripe. Uma gripe, irmãos. Virou não, meus amados. As autoridades agora estão com medo de voltar àquela crise porque já não tem mais os hospitais de campanha. Já não tem mais o dinheiro que tinha para ser gasto. O governo brasileiro já declarou, o presidente já declarou que o governo não tem dinheiro para fazer aquilo que fez antes. O que isso quer dizer? Que a situação será mais grave, pastora. Que a igreja precisa orar. Orar pela misericórdia de Deus. Nós vimos naquele tempo um movimento bonito. As igrejas de joelho nas ruas, na frente dos hospitais. Era as igrejas fechadas e o povo clamando para Deus, pedindo. O versículo que mais se leu naquela época foi, segundo a crônica 7,14, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, jejuar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, virei e sararei a sua terra. Nunca se leu tanto esse versículo como naquela época. Só que o pessoal relaxou. Os governantes relaxaram. E as pessoas estão passando situação difícil. Nós tivemos ontem mesmo, eu fiquei... Já aconteceu faz algum tempo? Mas era muito amigo meu, tinha muita amizade com ele. O pastor Jailson e sua esposa morreram os dois de Covid. Pastor Lado, abolição 5. É, mas eu não sabia que era aquele não, amor. Quando a igreja era ali, ele pregou ali, não foi? Foi. O pastor foi até a nossa igreja que deu o teto da igreja dele, não foi, amor? Porque ele tinha a igreja, eu fui pregar na igreja dele, era só as paredes. Ele falou, pastor, eu vou dar o teto. A gente deu o teto da igreja dele. Então, o que é que acontece, irmãos? Acontece que esse alerta que eu estou dando aqui, é para que a igreja ore não somente por porta de emprego aberta, ore não somente por porta de saúde aberta para a sua família, ore para Deus abrir a porta da misericórdia. Para Deus estender a mão dele sobre a terra, porque o negócio não está fácil. Não está fácil. A vida econômica do planeta está em crise. Esta pandemia colocou muitos países em dificuldades. Países que tinham lastro de dinheiro, já não tem mais, irmãos. A igreja tem que orar. Ore por você, ore pela sua família, ore pelas nações. Ore pelo povo de Deus em toda a terra. E Melisângela, venha louvar um hino, querida, venha. Melisângela vai trazer uma adoração a Deus. É o que, amor? Vai levar dois hinos, irmãos, vai levar dois hinos. E nós estamos aqui para pregar a verdade. Quem prega a verdade não pode colocar um pano diante dos olhos para não querer ver. Porque quem cega os olhos é o inimigo. Segundo a Coríntios 4,4, diz o Deus desse século cegou-lhe os olhos para não ver a glória de Deus resplandecida em Jesus Cristo. Deus, ele mostra a verdade, meus amados. Pronto, Imelisângela. Vamos orar pelos dizimistas, Santo Pai, Eterno e Poderoso Deus. Nós abençoamos, Deus, os dizimistas e ofertantes da tua obra, pedindo a recompensa sobre suas vidas que está prometida em tua santa palavra. Abençoa, Pai, os que têm votos e propósitos com esta obra. Abençoa os que pedem oportunidade para ajudar. É isso que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã Netinha. Amados, nós vamos fazer uma leitura no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Uma história também contada em Mateus 26, em Lucas 22 e em João 11. Algumas histórias da Bíblia estão contadas apenas em dois Evangelhos, outras somente em um, mas a história desta mulher está contada nos três Evangelhos. Vamos ler a partir do versículo primeiro. Marcos 14 diz, E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, conguento, de nardo puro e de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram, Para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de trezentos dinheiro e dá-la aos pobres e bramavam contra ela. Jesus, porém, diz-lhe, deixai-a, porque a molestais, ela fez boa obra, porque sempre tendes os pobres confuscos e poderes fazer bem. Quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Eu quero fazer aqui observações desse texto. Primeiro que Jesus diz, Não moleste essa mulher. Vocês estão acusando ela de ter quebrado o vaso e ter derramado de mim o unguento. Não a moleste, ela fez uma boa obra. Jesus disse, Porque os pobres, vocês sempre têm eles e podem fazer o bem a eles. Quando vocês quiserem. A mim vocês terão por pouco tempo. Jesus estava falando aqui que ele seria crucificado, ressuscitaria e subiria aos céus. E os discípulos não iam mais tê-lo ali. E ele disse que ela antecipou-se a ungir o seu corpo para a sepultura, porque era a prática judaica da época. Quando morria alguém, os familiares passavam perfume no corpo, para não ficar fedendo. Porque eles visitavam aquele corpo até por três dias. Mas eu quero chamar a atenção aqui, porque fazendo um estudo desse capítulo, esse Simão Leproso aqui, que nós tanto lemos e nunca imaginávamos, quem seria esse Simão Leproso? Leproso ele não era mais. Porque ele estava em casa. Se ele fosse Leproso, ele era proibido de ficar em casa. Ele tinha que ir lá para a gruta dos Leprosos. Ele era afastado da sua família. Segundo os estudiosos da Bíblia, esse Simão Leproso era o marido de Marta, irmã de Maria Madalena. E essa mulher do vaso de alabastro é a própria Maria Madalena. Esse fato aconteceu, segundo os estudiosos, depois que Lázaro voltou ressuscitado. Por quê? Porque Jesus estava há dois dias de ser preso. Estava prestes à festa da Páscoa, e foi na festa da Páscoa que ele foi preso. É tanto que ele celebrou a Páscoa com seus discípulos, subiu para o Getsemane e lá ele foi preso. A festa seria no sábado, crucificaram ele na sexta, prenderam ele na quinta, julgaram ele naquela mesma noite, na sexta levaram ele para Herodes, trouxeram ele de volta a Pilatos, e o crucificaram na própria sexta. Foi um julgamento rápido, e uma crucificação rápida, porque no sábado era a Páscoa. E vocês vejam que eles tiraram os corpos de todos que estavam na cruz, tanto de Jesus, como de Gesta e de Dimas, porque no sábado não podia ficar ninguém pendurado na cruz, que era a festa. Era a festa mais importante para o povo de Israel, e o povo ia passar livre aquele povo pendurado nas cruzes, e festejando a Deus, então pegava mal, então eles tinham que tirar. Por isso que eles foram lá, os soldados, quebraram as pernas de Dimas e de Gesta, para que morressem mais rápido, mas de Jesus não quebraram, porque já haviam a profecia dizendo que dos ossos de Jesus, nenhum seria quebrado. Por que que eu estou falando esses detalhes? É para a igreja ver que Deus está no controle da situação. Outro exemplo que Deus está no controle da situação foi Jesus na cruz, quando Dimas disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus estava condenado, Jesus estava crucificado, Jesus estava empapuçado de sangue, mas não lhe faltou autoridade para dizer, em verdade vos digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus disse, a minha vida eu entrego e a tomo de volta a hora que eu quiser. Isso era Deus dizendo, estou no controle. Mas aqui neste momento não é relatado no Evangelho de Marcos, mas é relatado em outros Evangelhos, que o leproso questionou a mulher que derramou o vaso de alabastro sobre Jesus Cristo. E certamente esse leproso tinha sido curado por Jesus. Leproso ele não era mais, ele estava curado. Se ele fosse leproso, nenhum dos discípulos de Jesus que ainda tinha a prática dos costumes judaicos teria entrado na casa dele. Mas ele e os outros censuraram aquela mulher e deram um rótulo a ela, o rótulo de pecadora. Hoje nós costumamos rotular as pessoas. A gente costuma julgar as pessoas pelo que elas foram e não pelo que são agora. Você vê, fulano e tal, quem rapaz? Roma, aquele cachaceiro. Isso é um rótulo. fulano e tal, quem é ela? Não me lembro não. Uma filha daquela prostituta. Rotulou ela como filha de prostituta. Fulano e tal, quem? Homem, aquele homem que foi preso estava roubando. Quer dizer, a pessoa sempre acha um pejorativo para jogar sobre as pessoas, acusando as pessoas do passado. Quando Deus diz na palavra dele que o passado, os pecados, ele já jogou no mato o esquecimento. não é verdade, meus irmãos? Mas nós vivemos numa sociedade que ainda nos dias atuais rotulam. Aqui Jesus estava na casa de Simão leproso, na casa de um homem que provavelmente muitos não iam na casa dele porque ele estava curado, mas muita gente achava que ele continuava leproso. Como tem crente que aceitou Jesus, mas muita gente ainda acha que ele não é crente de coisa nenhuma, vive no pecado. Deus está trabalhando no coração dele, está fazendo as mudanças que precisa fazer no coração dele, mas tem muita gente julgando, muita gente apontando, muita gente dizendo que não acredita, muita gente dizendo que tem que se converter, muita gente olhando para a roupa, olha, se fosse crente não vestia aquela roupa, não vestia-se daquele jeito, não falava daquele jeito, rotulando as pessoas. E aqui nós estamos vendo Jesus numa casa para participar de um jantar na casa de um ex-leproso sendo banhado de perfume por uma ex-prostituta que na boca de muitos ainda era prostituta também que a Bíblia fala mulher pecadora. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a rotulação das pessoas que às vezes nós fazemos não agrada a Deus. Sabe por que, irmãos? porque Jesus Cristo disse antes de você olhar o argueiro do olho do teu irmão olha a trave que está no teu olho. Sabe o que é que ele está querendo dizer? Quem aponta o pecado dos outros tem pecado pior do que o dele. Jesus Cristo disse quem é você para julgar o meu servo? Foi você que morreu por ele? Ele está dizendo ele me pertence você não tem nada que está acusando ele. Ele será julgado por mim e não por você. Isso é um ensino para a igreja para não participar da rotulação do mundo para não participar dos apontamentos para não chamar as pessoas pelo que elas foram porque elas são nova criatura especialmente se for crente é nova criatura lavada banhada no sangue de Jesus com passaporte carimbado para ir para o céu. Quem é que vai julgar? Quem é que vai apontar? Quem é que pode condenar? É isso que Jesus está chamando atenção aqui você veja que Jesus ele andou nas aldeias andou nos lugares mais humildes almoçou com pecadores a mulher samaritana ele ficou dois dias na casa dela lá em Samaria e o povo não chamava mais aquela mulher de mulher não chamava ela de prostituta porque ela já tinha tido cinco maridos mas a palavra diz que Jesus foi lá e como foi que Jesus chegou naquela mulher chegou pedindo a ela dá-me de beber ele para estabelecer um contato com ela sabendo que aquela mulher era tão julgada era tão apontada ele pediu a ela ele foi por debaixo para poder se nivelar ela me dá-me de beber e estabeleceu com ela um contato e pouco tempo depois ouviu da boca dela senhor não vai embora não fique mais um pouquinho com a gente ele ficou dois dias em Samaria aquela mulher pecadora ela mudou a agenda de Deus isso quer dizer o que? que Jesus não olha para o seu passado ele olha para você e sabe que você tem um presente e um futuro com ele passado passou meu irmão foi ele jogado no mar do esquecimento crente não vive de passado e nem deve estar olhando o passado dos outros não olhe para aquele que salva que transforma porque isso agrada o coração de Deus a Deus eu quero profetizar a porta aberta da minha vida profetize meu irmão agora ande como crente viva como crente seja crente crente não anda falando mal dos outros não crente não anda plantando contenda entre irmãos não abra aí provérbio 6 vamos ler provérbios capítulo 6 veja o que diz essa palavra provérbio 6 provérbio 6 versículo 16 17 18 e 19 olha o que diz essa palavra estas seis coisas aborrece o senhor e a sétima sua alma abomina quando diz abomina Deus odeia olhos altivos que quer dizer pessoas orgulhosas língua mentirosa mãos que derramam sangue no sente coração que maquina pensamentos viciosos pés que se apressam a correr para o mal testemunha falsa que profere mentiras e os que semeia contenda entre os irmãos aqui a bíblia está dizendo as coisas que Deus mais aborrece você já pensou o que é o pai escutar um filho falando de outro um filho falando mal do outro apontando o outro às vezes até inventando mentira aumentando para tentar denegrir a imagem do seu irmão da sua irmã como é que Deus fica será que Deus vai me dar minha profecia de porta aberta ou ele vai dizer não você não está merecendo não vai receber não a porta vai continuar fechada porque você não está merecendo a gente quando tem os nossos filhos em casa a gente diz para ele assim estude passe de ano que eu te dou uma bicicleta eu fiz isso com o pastor Gabriel fiz isso com outros filhos meus papai me deu uma bicicleta se você passar de ano eu lhe dou se você tirar boas notas na prova eu lhe dou botou a prova para ele ser aprovado para poder receber a benção Deus faz do mesmo jeito bota a prova para ver se você é aprovado bota uma fofoqueira de frente para você para ver se você cai na fofoca ou diz está repreendido está repreendido porque Deus não gosta disso e para complicar mais Deus traz uma fofoqueira que é da igreja para falar que é para você dizer é crente vou ajudar a irmã a falar não ajude não porque isso é obra do cão entendeu o irmão pastor qual é a resposta que eu dou para a fofoqueira minha irmã vamos orar por ela ela eu e você estamos precisando de oração aí se a irmã disser mulher não estou precisando de oração não está mulher que tu está fofocando está falando da vida ali tu precisa de oração mulher eu vou orar por você para Deus repreender esse espírito de contenda a igreja é para marchar unida sabe por que porque nós vamos ter uma única morada chamada nova jerusalém como é que essa igreja vai desunir desse jeito ah eu vou sair daquela igreja porque aquela irmã está lá eu não gosto dela muito bem se ela for para o céu você vai para o inferno porque Deus vai dizer não ela vem para o céu você não quer estar onde ela está então vai lá fique lá o capeta nós temos que ter uma vida cristã na presença de Deus tem muita campanha por aí mandando você botar dinheiro em envelope dizendo que você vai receber a benção mentira você não recebe nada se você não consertar a vida não botar no altar não fizer a vontade de Deus Deus não faz a tua vontade não o que foi que Jesus Cristo disse Jesus Cristo disse a minha vontade a minha meu alimento meu pão e minha água é fazer a vontade do meu pai e nós crentes somos imitadores dele temos que fazer a mesma coisa a gente tem que evitar tudo isso irmãos porque olha você sabe qual foi os pecados amor que hora que já é você sabe tem 10 minutos ainda dá pra mim falar você sabe quais foram os pecados do diabo os pecados do diabo cometido lá no terceiro céu no trono de Deus é os pecados mais praticados hoje em dia e o pior às vezes dentro das igrejas qual foi o primeiro pecado do diabo a inveja ele invejou o trono de Deus ele disse vou vou fazer pra mim um erguer pra mim um trono mais alto do que o dele a inveja qual foi o outro a mentira ele disse a mesma coisa que os anjos e os anjos um terço dos anjos e eram milhões de milhões acreditaram nele qual foi o terceiro pecado do diabo a contenda eles jogaram os anjos que estavam do lado dele contra os anjos de Deus ele fez guerra no céu a bíblia diz que houve uma grande guerra no céu olha porque que veio essa guerra no céu na casa de Deus veio por causa da inveja veio por causa da mentira veio por causa da rebelião por causa da inveja da mentira da rebelião um terço dos anjos foi botado pra fora de lá porque Jeová mandou expulsá-los de lá todos eles se tornaram demônios anjos decaídos e crente não é anjo decaído crente é servo e serva levantados por Deus e não pode ter esses desejos se tiver tem que repreender se tiver com inveja tem que dizer Deus eu repreendo no teu nome no teu sangue porque esse sentimento não é teu eu só quero ter os sentimentos que o senhor tem pra poder receber a bênção você sabe o que é essa palavra que eu estou pregando aqui essa palavra chama-se destravamento de bênção desbloqueio de bênção porque muita gente está dizendo a irmã ali ela disse que pediu agora recebeu já pediu ontem Deus já deu hoje o fulano ali disse que pediu semana passada já recebeu o milagre e eu estou pelejando aí já tem não sei quanto tempo está travado está travado porque Deus é pai de todos e esse travamento tem que ser quebrado se você enfiar o cartão no caixa eletrônico e não digitar a senha certa não sai um centavo ainda bloqueia o cartão você não pode mais acessar você precisa saber que pra receber de Deus tem que caminhar com Deus porque Deus não vai abençoar alguém que não está caminhando com ele nós estamos dentro da casa de Deus se vindo a Deus mas as vezes estão bloqueados olha o exemplo da mulher corcunda da mulher encurvada a mulher chegava na igreja só olhava pra baixo ela não conseguia olhar pra nem pra frente nem pra cima foi o que Jesus fez chamou aquela mulher curou ela acharam ruim porque ele curou ele disse vocês estão achando ruim vocês acham que é certo deixar essa mulher filha de Abraão quando ele disse filha de Abraão ele estava dizendo ela é crente nós todos aqui somos filhos de Abraão ela é crente mas há 18 anos é prisioneira de Satanás o que é ser prisioneiro de Satanás é fazer o que o diabo quer irmãos é Deus mandando você fazer do jeito do diabo do outro e você ouvindo o diabo quem ouve o diabo sai da presença de Deus Zéva ouviu Satanás do Éden saiu do Éden ainda carregou o pobre de Adão mas ela tem que ter cuidado porque a igreja tem que ensinar a verdade não adianta não se eu estivesse fazendo uma campanha mentirosa aqui estava lotada que não cabia ninguém aqui se eu estivesse distribuindo envelope aqui pro povo botar cem reais mil reais dizendo que você ia receber tinha um monte de gente aqui porque o povo gosta de pagar pagar até pelas mentiras mas eu prefiro a verdade porque a verdade é que vai me levar para o céu mentira não leva para o céu não o pai da mentira é Satanás nós estamos aqui com o que? com 30 pessoas aqui talvez um pouco mais um pouco menos se eu estivesse anunciando um carro de som campanha dos milagres venha botar o dinheiro no envela menino isso aqui não cabia de gente porque tem igreja que faz isso aí é lotado o povo saia enganado mais pobre cheio de mentira no coração daqui uns dias estava tudo decepcionado tinha gente que não ia ter o dinheiro ia vender o microonde ia vender o liquidificador o marido largava porque eu já vi marido largar a mulher porque está dando dinheiro para pastor safado porque o povo não é todos mas a maioria quer ser enganado sabe por que quer ser enganado? porque não tem bíblia não conhece a palavra porque quem conhece ninguém engana conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e a pão da vida meus irmãos vai continuar pregando a verdade arrebentam de arrebentar porque a direção de Deus para essa igreja é fazer isso aí pregar a verdade pastora estava dizendo aqui a poucos instantes que eu nunca liguei para nunca liguei nunca liguei nunca perguntei nunca perguntei irmão você está com seu dízimo irmão porque eu tinha um pastor que vinha buscar o dízimo na minha casa quando ele sabia que eu tinha recebido dinheiro a primeira visita para o café da manhã era ele mas graças a Deus louvo a Deus porque eu nunca fiz isso e com fé em Deus nunca irei fazer nunca cobrei nada de ninguém sabe por que? porque quando eu estou prestando de dinheiro para pagar as contas eu boto o joelho no chão e falo com o dono da prata e do ouro e ele responde a igreja está crescendo está se multiplicando porque eu falo com quem manda é isso que a igreja tem que fazer irmãos quando eu peco quando eu erro eu vou para o joelho se eu me perdoe me ajude as vezes Deus dá uns puxão de orelha falta arrancar essas orelhas grandes eu digo tá bom eu entendi o crente tem que ser como Davi meu irmão errou arrependimento oração que Deus abençoe vamos orar vamos ficar de pé para a gente orar vamos orar dizendo Pai Santo Deus amado nos dê corações sábios nos ensina Deus a viver na tua presença nos ensina Deus a fazer a tua vontade Pai querido nós sabemos que somos fraquinhos mas nós te amamos Deus nós sabemos que temos as nossas imperfeições mas é teu Santo Espírito que vai nos aperfeiçoando nos ensina Pai de acordo com a tua santa palavra abençoa o teu povo meu Pai poderosamente nos dá a direção certa a seguir para sermos merecedores dos cumprimentos das tuas promessas e das nossas profecias é isso que pedimos meu Deus e agradecemos no nome de Jesus Cristo amém somos mais que vencedores pelo sangue de Jesus nós somos mais que vencedores pelo sangue de Jesus nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus queridos que a graça de Deus o amor de Jesus Cristo os dons os frutos e as consolações do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e sempre amém hoje tem culto quarta-feira profética hoje sete da noite Deus abençoe a igreja um grande abraço muito obrigado por ter vindo até amanhã e os que vêm por culto a gente se encontra à noite em nome de Deus